Quanto é as duas ovelhas, Vaqueira? 650 650, tudo jóia? Primeira Fala, Júza Júza, e aí, Vaqueirinho? Primeiro de luxo Como é que tá, você? Hoje tem ovelha de nomeado Hoje é de... Hoje gado e ovelha sobrando Tem mais pra ver se não venda Olha aqui, maçane Filé, ó Dois litros e meio de leite, tá vendo? Dois litros e meio de leite Quanto é uma cabra dessa? Oitocentos Oitocentos reais Dois litros e meio, garantido Garantido Tem quantas crielles? Uns três a quatro Uns três a quatro, né? Tem uns boé Ovelha e boda aqui tem do monte Tem aqui um cabeça preta E só o caído aí, ó Cocorobó tem aqui Boda de carneiro, de ponta Tem de todo jeito Aqui é preço diferenciado, né? É, diferenciado Os de ponta, os Cocorobó Esse é mil É mil Outro é setecentos Setecentos naqueles Os dois de ponta Aqui é de quatro ponta aqui, né? É Esse é de quatro ponta Esse é de quatro ponta também Esse de ponta aqui, aparelho Esse aqui é trezento É trezentos reais aqui Esse é duzentos É duzentos O resto é duzentos reais Não, esse é cabeça preta não Esse é cabeça preta é até trezentos É trezentos também E o boé? Esse é quatrocentos Boé não, como é o doper, né? É, o boé é aqui Boé é bode Agora é mocha É um boézinho aí, ó E o tourinho? Ah, como é essas cabras? Já bode Eu sou tudo aí Eu vendo a quatrocentos A quatrocentos Uma pela outra aqui, né? A quatrocentos E o bode? É tudo um pelo outro, né? Um pelo outro A quatrocentos reais aqui Arrochado no celular, Juza Pra vender 981 0708 93 Valeu, Juza, boa Quanto é o bode, Capado? 600 600 O espeto aqui Vai logo comprando, Juza Pra festa do grupo lá Nós comemos dez desse aqui, viu? Tem um pico lá também Bora Quanto é o centenês aí, vaqueiro? Como é que tá? Oitocentos 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 Aqui é um reprodutor Aqui tem um primeiro de luxo Aqui, ó É o reprodutor Santinês Filé aqui Oitocentos reais Hoje tem Ô, vaqueirinho Primeiro de luxo Olha como é essas ovelhas Tá mojado, dona? Tá Filé aqui, ó Aí só tem coisa boa Só presta o que é bom, né, vaqueiro? Só presta o que é bom Trabalhar com o que é bom Tem seu preço, né? Certeza e aí, vaqueiro? Primeiro de luxo Primeiro de luxo é A como aí, vaqueiro? É variado É variado, né? O borreguinho A novecentos nos três Nos quatro Novecentos reais Tá no preço, hein? Tá no preço mesmo E animal tem muito Valeu, obrigado, boa feira É que eu cheguei E tava no porra do gado Mas a gente tem animal muito aqui Pode é com força aqui, viu? Oitocentos reais, vaqueirinho Setecentos cinquenta às três Setecentos cinquenta às três Olha A família reunida Quanto é as três ovelhas, vaqueiro? Quanto é as três? As três e sete Novecentos Novecentos a trezentos É desenrolado Pentei o bando capado, vaqueiro Seiscentos cinquenta Um filé aqui Primeiro de luz Vende todo jeito aqui, hein? Quanto é a cabrinha parida, vaqueiro? Opa, seiscentos cinquenta Seiscentos cinquenta Um filé aqui, vaqueiro? Opa, seiscentos cinquenta Quanto é a cabrinha parida aqui, viu? Opa, seiscentos cinquenta Opa, seiscentos cinquenta, hein? Esse é o jeito aqui Mas é a 200 Primeira de luxo E aí vaqueirinho Na hora vaqueira, a média é de 200 reais Aqui na feira, viu? Porco novo Senhoras e senhores Eu pensei que era porto novo Eu sou Betinho, vem pra cima E pra branca e a portinha de essa Já tá a média Quando eu já tô Atrasado aqui Aí a feira De porco já acabou aqui Mas é a média de 200 reais E o porco novo aqui Vai querer Prestar a roupa do porco hoje aqui na feira Todo preço, mas a média Porco novo Porco novo, porco? Não, porco A roupa do porco É mole hoje É mole mesmo? O que deu a feira eu peguei E o porco novo, tá de quanto? Aí eu peço 200, mas ninguém bota nada Não bota não? E a roupa do porco tá mesmo quanto? 200 200, né? 200 190, 200 é a base, né? Aposto a certo Boa feira pra vocês aí Valeu A gente não pode A gente tem que se certificar do preço Perguntar a uma pessoa só Dar o preço errado A gente procura saber de mais pessoas Pra saber realmente a base Que tá sendo vendida Bom dia, Vaqueiro Ah, como tá a roupa hoje? A gente foi comprado Já foi comprado, né? Mas a média da feira hoje? Tá boa Foi 200 conto 200 conto, né? O que eu perguntei a um cidadão Ele deu o preço lá embaixo Pensando que o cabra tá meio besta hoje Pra vender as coisas baratas, né? Aí eu tava dizendo ali Que o cabra é bom se certificar De duas ou três pessoas Pra ter o preço certo, né? O cabra tem a base Porque é bom a gente dar informação pro povo Que é esse negócio de você dizer Que o preço lá embaixo Pensando que o Matuto tá com a boca aberta Ele não tá não É besteira isso aí, né não? Valeu, Vaqueiro Boa feira aí Aqui A gente viu a rouba do Do porco a média Durante Oi, Vaqueiro A semana aqui de 190 e 200 Então tá uma média de sempre, né? E Aqui é o preço do 200 Mas a gente também viu O preço É um preço razoável Ovelha de 200 reais 250 E aí, Vaqueiro Como é que tá? Primeiro de Lúcio É isso aí Olha a boiada E aqui é assim, ó A feira de animais de buique Foi topada aqui Cheia Animal Tudo que vai ter canto aqui Ó pessoal, aqui A gente encerra o vídeo Se gostaram do vídeo Deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima feira O próximo vídeo Se Deus quiser Fica com ele Que a gente fica com ele por aqui Um abraço a todos E aí, ó E aí, ó